Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos fala de um modo particular sobre a fé. As três leituras falam da fé. Essa leitura primeira do Abacuque, um profeta que viveu numa época muito difícil, muito sofrida, porque foi antes do exílio da Babilônia, Jerusalém estava cercada pelo exército de Nabucodonosor, começava a fome, a violência, e o profeta se desabafa diante de Deus. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Muito interessante esse tema da oração não atendida. Quantos de nós, às vezes, nos frustramos porque parece que Deus não nos escuta? Parece que Deus fica em silêncio? Parece que Deus é surdo? Nós somos apressadinhos, gostaríamos das coisas na nossa hora. E Deus, às vezes, demora, tarda. Por isso que tem uma exortação no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, muito bonita. Filho, sofre as demoras de Deus. Deus, às vezes, demora. E tem um padre da igreja, Evagrio Pôntico, que fala que Deus, às vezes, retarda de nos atender para que a gente continue pedindo, agarrado a Ele. Porque Ele quer nos dar algo maior do que aquilo que nós pedimos. Está bom, mas Deus não deixa o profeta sem uma resposta. E diz aqui, a visão, escreve essa visão sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera. Pois ela virá, com certeza, não tardará. Quem não é correto vai morrer. Mas o justo viverá por sua fé. Essa frase, o justo viverá por sua fé, São Paulo a pegou e fez dela a base da sua teologia, da carta aos romanos e da carta aos gálatas. A justificação do homem pela fé e não pelas obras da lei. O justo vive pela fé. O justo é aquele que se ajusta à vontade de Deus. Qual é a atitude certa para se ajustar à vontade de Deus? A razão? Compreender tudo? Entender tudo o que acontece? Não. Confiar. Abandonar-se no Senhor. Apoiar-se em Deus. A fé, em hebraico, é uma palavra emuná, que significa apoiar-se numa coisa sólida, em algo firme. É a mesma raiz da palavra amém, que quer dizer isso é verdade, isso é sólido, nisso eu posso me apoiar. Por isso que o Salmo vai dizer, aclamemos o rochedo que nos salva. Deus é um rochedo, Deus é algo seguro, no qual eu posso me apoiar. Está bom, irmãos, mas Jesus no Evangelho vai, o Evangelho de hoje começa com uma súplica dos apóstolos ao Senhor. Aumenta a nossa fé. E se vocês lerem um pouquinho antes, é interessante o contexto, não é? Porque Jesus tinha dito, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti, sete vezes por dia, e sete vezes retornar dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Diante dessa exigência de Cristo, do perdão absoluto, os apóstolos falaram, opa, minha fé está pouca, está fraca, não chega até aí. E eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque para amar, é preciso ter fé. Para perdoar, é preciso ter fé. Para esperar, é preciso ter fé. A fé é um dom de Deus. O catecismo da igreja diz que a fé é uma das três chamadas virtudes teologais. Por quê? Porque vem de Deus. É Deus que dá essa confiança. É Deus que dá esse dom, essa graça, de poder confiar, esperar em Deus. mesmo quando tudo parece contrário. E Jesus vai dizer, diante desse pedido, vai dizer, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grãozinho de mostarda, não sei se vocês já viram o tamanho de um grão de mostarda, é um cisquinho, é uma poeirinha, é ínfima. Você poderia dizer a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Ou seja, uma coisa impossível. Como é que uma árvore enraizada vai se soltar e vai replantar no mar, que é um lugar onde não dá para plantar as coisas, não é? Pois bem, aquilo que te parece impossível, as tuas forças, a tua capacidade, a tua lógica, a fé torna possível. Interessante, irmãos, que depois de todos os milagres que Cristo faz, muitos deles, curando um cego, purificando um leproso, atendendo um pedido, Jesus fala, vá em paz, a tua fé te salvou. Foi a tua confiança em mim que permitiu que eu fizesse esse milagre. Sem fé não tem milagre. E a fé é um ato difícil de humildade, porque a fé é não me apoiar nas minhas forças, não ficar olhando para o meu umbigo e para a minha capacidade, mas confiar que Deus pode o impossível. Maria, diante do anúncio do anjo, você vai ser mãe, como é que vai ser isso se eu não conheço o homem? Não temas, Maria, o Espírito vai pousar sobre ti. Ela fala, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E Deus e o Espírito Santo fez, gerou dentro do seio da Virgem, Jesus. A fé, essa resposta do homem, que é uma graça de Deus, a ação de Deus, que supera completamente a nossa capacidade, o nosso poder. E eu falei, a fé supõe humildade, por isso que a segunda parábola, que Jesus conta hoje, do servo, quando volta do serviço, o patrão já vai convidá-lo para a mesa, não, fala, você me serve primeiro, depois, depois você come e bebe. E Jesus termina dizendo, depois de ter desfeito tudo, é difícil a gente fazer tudo, dizer, somos servos inúteis, somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer, cumprimos a nossa obrigação. Ou seja, Jesus está ensinando também, irmãos, uma lição de humildade maravilhosa, porque o grande perigo, de nós que somos de igreja, e que fazemos muitas coisas, é nos achar no direito de alguma coisa, de apresentar a Deus a fatura, olha Senhor o que eu fiz, o Senhor me deve, não irmãos, o Senhor não nos deve nada, estar na igreja, poder trabalhar pelo Senhor, poder fazer o bem, é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Santo Agostinho fala que Deus, quando premia os seus, quando os recompensa, está premiando os seus próprios méritos, porque é Deus que nos dá, a capacidade, o querer, e o fazer, é um dom de Deus. Então, humildade, não se vangloriar, agradecer a Deus, tudo o que a gente pode fazer de bem, porque é uma graça infinita. Eu recebi hoje cedo, um texto, da Madre Teresa de Calcutá, lindíssimo, que é, a cara dela, eu vou ler para vocês, é curtinho, e, o melhor, os melhores intérpretes, da palavra, do Evangelho, são os santos, sabem por quê? porque eles vivem o Evangelho, só por isso. Então, a explicação que eles dão, é experiência deles, são os melhores, a vida dos santos, ontem foi Santa Teresinha, do menino Jesus, a vida dos santos, é um Evangelho vivo, encarnado, por isso, eles têm uma compreensão, da palavra, muito mais profunda, muito mais vital, do que qualquer estudioso, que fica só em cima dos livros, mas não reza, ou não age, não vive a caridade. Tá bom, mas o que que a, Madre Teresa de Calcutá, santa, foi canonizada, o que que ela diz, sobre esse Evangelho? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, olha o que ela diz, ser sempre fiel, nas pequenas coisas, pois é nelas, que reside, a nossa força, como Santa Teresinha, que se santificou, nas pequenas coisas, para Deus, nada é pequeno, a seus olhos, nada tem pouco valor, para ele, todas as coisas, são infinitas, põe fidelidade, nas coisas, mais mínimas, não pela virtude, que lhes é própria, mas, por essa coisa maior, que é, a vontade de Deus, e que eu respeito, infinitamente, não procures, realizar, ações espetaculares, devemos, renunciar, deliberadamente, ao desejo, de contemplar, o fruto, do nosso labor, fazendo apenas, o que podemos, o melhor, que podemos, e deixando o resto, nas mãos de Deus, olha que beleza, o que importa, é a dádiva, que fazes, de ti mesmo, o grau de amor, que pões, em cada ação, o grau de amor, que pões, em cada ação, que realizas, não te permitas, perder a coragem, perante os fracassos, se de fato, deste o teu melhor, e recusa, a glória, sempre que fores, bem sucedido, oferece, tudo a Deus, com a mais profunda, gratidão, sem, sentires-te, abatido, é sinal, de orgulho, que mostra, quanto acreditas, nas tuas forças, deixa, de te preocupar, com o que as pessoas, pensam, ser humilde, e coisa alguma, te importunará, o Senhor, ligou-me aqui, ao lugar, onde estou, será ele, a desligar-me, fantástico irmãos, ela viveu tudo isso, fez uma obra, um dia perguntaram, para ela, madre, a senhora, tem a ilusão, de, querer mudar o mundo, essas casas, que a senhora, abre em toda parte do mundo, cuidando dos mais pobres, a senhora acha, que diante do tamanho, do mundo, isso vai mudar alguma coisa, ela falou, olha, eu sei que isso, é uma gota d'água, no oceano, mas o oceano, ficaria menor, sem essa gota d'água, então, eu jogo ela, faço a minha parte, sem nenhuma, pretensão, de grandeza, esses são os santos, esse é o espírito do evangelho, está bom irmãos, Jesus foi esse grãozinho de mostarda, pequeno, pobre, fraco, sem exército, sem dinheiro, sem poder humano, que foi plantado, e que ressuscitou, e que ressuscitou, porque ele confiou, totalmente, no amor do seu pai, deu sua vida por nós, ressuscitou, está vivo, e é o Senhor, ele o verdadeiro Senhor, e a nossa fé, está apoiada nele, no amor de Cristo, no poder de Cristo, por isso que São Paulo, hoje na segunda leitura, falava para esse bispo, jovenzinho, Timóteo, e um pouco tímido, dizia para ele, eu te exorto, a reavivar, o dom de Deus, que há em ti, a fé é um dom, mas precisa ser reavivada, como é que nós reavivamos a fé? Rezando, lendo a escritura, fazendo a vontade de Deus, procurando fazer as pequenas coisas, da nossa vida, com amor, com dedicação, colocando o nosso coração, naquilo, pois Deus, não nos deu, um espírito de timidez, de medo, mas, de fortaleza, de amor, e de sobriedade, olha que maravilha irmãos, o espírito que nós recebemos, na igreja, escutando a palavra, acreditando nela, recebendo o corpo de Cristo, na Eucaristia, um espírito de fortaleza, de coragem, para enfrentar a vida, que não é fácil, para carregar a nossa cruz, fortaleza, coragem, confiança em Deus, um espírito de amor, porque o que importa é o amor irmãos, o que constrói é o amor, o que dá satisfação, é poder amar, ser amado e amar, e um espírito de sobriedade, de equilíbrio, em tudo, quem não tem a sobriedade, é um desequilibrado, e nós facilmente, se nossa vida não estiver apoiada em Deus, nós desequilibramos, no comer, no beber, no celular, na televisão, desequilibramos, exageramos, na dose, não é? E, é o Espírito Santo, é a fé, que nos dá esse equilíbrio, essa liberdade, e que nos ajuda, a sofrermos, pelo Evangelho, não termos medo, de sofrer, por causa, da vontade de Deus, do Evangelho de Cristo. o Evangelho de Cristo.